Olá, Júlio Pifuri, olá, Marcelo Freixo, olá, telespectadores. Sabemos que vivemos um momento importantíssimo da história do nosso país. Nas eleições presidenciais do ano passado, com a vitória de Lula, derrotamos parte da extrema-direita, parte do autoritarismo. Vencemos uma batalha, mas não ganhamos a guerra. Por isso, a luta continua. No próximo ano, teremos as eleições para as prefeituras e câmaras municipais em todo o Brasil. O Rio de Janeiro tem um peso crucial na política nacional, inclusive para dar sustentabilidade ao governo Lula. Por isso, ganhar essas eleições aqui na nossa cidade é uma tarefa árdua, mas fundamental. Certamente, essas eleições vão refletir também o clima de disputa acirrado que houve nas eleições presidenciais. Tempo nos preparar para mais essa batalha. Você, Marcelo, que é um quadro muito importante da política brasileira, como você enxerga as articulações políticas partidárias que ocorrerão em torno de uma candidatura aqui no Rio de Janeiro para a prefeitura? E como você vê também as reais possibilidades de uma vitória, de uma candidatura progressista na nossa cidade? Olha, Dulce, bom te ver, né? Boa esse programa que você vai reencontrando todo mundo que você gosta. Olha, Dulce, eu já externei minha opinião sobre isso, acho que essa eleição municipal do ano que vem, ela é uma das mais importantes eleições dos próximos anos. Por quê? Juca, você que é apaixonado por futebol como eu, e eu juro que não é provocação a você, porque eu não faço isso porque eu te respeito. Mas a gente ganhou com... Eu falei isso para o presidente Lula, e também não era uma provocação, porque ele também é corintiano, né? Mas eu falei, nós ganhamos no pênalti a última eleição. O Lula foi o Rodinei batendo o pênalti. Não é provocação, eu juro. Mas assim, o Lula foi o Rodinei. Ele bateu aquele último pênalti na gaveta e nós ganhamos. Mas foi no pênalti que nós ganhamos essa eleição. Se a gente tiver essa dimensão, a gente entende qual é a nossa tarefa também. Não dá para ter ilusão. Não dá para achar, ó, ganhamos a eleição, acabou. Eu não olho para trás, eu estou aqui na Embratura, eu acho que ganhamos a eleição, não tem terceiro clube, vamos governar. Eu aqui, Juca, na Embratura, recebo todos os prefeitos. Não interessa se o prefeito é isso ou é aquilo. Eu quero ver geração de emprego em todos os lugares. A população não tem que ser punida porque eu posso pensar diferente do prefeito. Não tem terceiro turno. Acabou, nós ganhamos a eleição, vamos entregar, vamos governar. Tem que governar com competência. A gente tem que mudar esse país, ponto. Não dá para olhar para trás. Agora, nós ganhamos no Pênalti. Então, nós vamos entender que o problema não está resolvido. Com todas as catástrofes que nós enfrentamos, o governo passado, que foi um dos governos mais autoritários na nossa história, superou em termos autoritários, ou se igualou em termos autoritários a governos ditatoriais, a governos não oriundos à democracia, tem aí 30%, 25% de aprovação. É muito assustador. Então, se descortimou também, algo muito profundo, que a gente não conseguiu entender, que vem de 2013 para cá. Isso é um outro debate. Agora, nós temos um desafio pela frente. Nós precisamos vencer o fascismo. A democracia precisa vencer. A democracia vencer não é o partido A, B ou C vencer. A democracia vencer não é a liderança A, B ou C vencer. Nós só vencemos essa eleição, com todo o respeito aos meus companheiros da esquerda, nós só vencemos essa eleição porque nós tínhamos o Lula para escalar. Porque se nós não tivéssemos o Lula para escalar, dificilmente a gente teria ganho essa eleição com qualquer outro quadro. E nós temos quadros excelentes. Não se trata disso. Mas se não fosse o Lula, nós não teríamos ganho essa eleição. Nós não vamos ter o Lula para o resto da vida. Então, a gente precisa consolidar um processo de vitória e de reafirmação da democracia. Para isso... Por que eu estou falando disso tudo? Para isso, eu acho que nessa eleição municipal, no meu entendimento, deve-se manter a lógica das frentes amplas. Deve-se manter a lógica de você fazer com que candidatos que possam derrotar os forcos bolsonaristas e fascistas que estão nos municípios seja uma prioridade. Então, para falar do meu Rio de Janeiro, eu acho que tem que olhar para o mapa do Rio. O mapa do Rio tem 92 municípios. Graças a Deus que o Rio não é Minas Gerais nem Bahia. Mas o Rio tem 92 municípios. E nós temos que olhar para esses 92 municípios e dizer o seguinte. Quem é o candidato a prefeito nesse município? É ligado ao Bolsonaro e está lá no palanque da extrema-direita daqui a três anos? Está no campo democrático? Que disputa tem em cada município? Para a gente se posicionar a partir, não do ideal, mas do necessário, que é você fazer no berço do bolsonarista, no berço do bolsonarismo, o enfraquecimento do Bolsonaro no momento onde a gente tem condição de fazer isso. Para a capital, você vale para a região metropolitana, você vale para o interior. A gente tem que olhar e falar, vamos eleger vereadores? Vamos fortalecer o processo de renovação política, que novas lideranças possam surgir? Juca, eu não vou estar o resto aqui. Aliás, eu sempre me preocupei com isso. Os meus mandatos sempre foram capazes de eleger gente. A Marielle que você conheceu, foi dez anos da nossa equipe e saiu para ser vereadora. Do meu mandato, enquanto deputado, saiu a Marielle, saiu a Renata Souza, saiu o Yuri que hoje é deputado, saiu o Siri que hoje é vereador, saiu a Mônica que hoje é vereadora. A gente tem mais de sete pessoas que eram da nossa equipe do mandato que a gente elegeu. Não é que viraram lideranças, mais que lideranças, lideranças eleitas. Porque eu acho que tem um processo de renovação política que nós temos a responsabilidade de tocar. Então, esta é uma eleição que a gente tem que eleger gente nova, tem que eleger gente que vai dar continuidade nessa luta, tem que eleger vereadores e tem que, com muito cuidado artesanal, olhar cada município para fazer com que candidatos comprometidos com a democracia, e aí não podem ser candidatos do meu partido, tem que ser candidatos comprometidos com a democracia, possam vencer as eleições para que o Rio de Janeiro possa estar menos bolsonarista daqui a três anos, na próxima eleição de governador e eleição presidencial.